MENINAS, VOCÊS JÁ ACORDARAM! UAU, ESTÃO AGITADINHAS! Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina da manhã das minhas trigêmeas! Olha só que legal! Elas já estão aqui no bercinho e elas vão ter que sair porque vão passar o dia na escolinha! Ih pessoal, elas estão bem agitadas! Já estão em pé no berço! Meninas, melhor vocês ficarem sentadinhas pra não se machucarem! Enquanto isso, a mamãe vai lá na cozinha preparar a papinha da manhã pra vocês! Senta aqui, Laurinha, Clarinha e Dudinha! Fiquem bem comportadinhas aí que a mamãe já volta! Bom pessoal, eu vou preparar a papinha da manhã das minhas trigêmeas! E aqui eu estou com uma panelinha e eu vou fazer uma papinha de cereais! Vou colocar na panelinha leite! E vou colocar os cereais! E agora pra essa papinha engrossar, eu vou colocar no micro-ondas! E aí E aí E aí E aí E aí Uau! A papinha está prontinha! Papinha de cereais! Agora eu vou colocar em três pratinhos. Prontinho! Agora eu vou levar para as minhas trigêmeas. Meninas! Laurinha, você dormiu de novo! Laurinha! Está muito dorminhoca! A mamãe já fez a papinha! Agora deixa eu levar vocês para a cadeirinha de alimentação. Deixa eu levar a Laurinha. A Clarinha. E a Dudinha que voltou a dormir. Vamos, Dudinha! Nada de preguiça! Pronto, meninas! Todo mundo na cadeirinha de alimentação. Agora eu vou colocar o babador na Laurinha. Na Clarinha. Na Clarinha. E na Dudinha. E na Dudinha. E aqui está a sua papinha Clarinha, sua papinha Laurinha e sua papinha Dudinha. Tomara que elas comam tudo. Tomara que elas comam tudo! Vamos lá, pessoal! Vou dar a papinha para elas para arrumá-las para elas irem logo para a escolinha. Beijo, tira! Tira! Dizаем! Uau! Comeram tudo! Que bom! Elas vão alimentadinhas para a escolinha. Deixa eu limpar a boquinha delas. Pronto! Agora vamos lá, meninas. Vamos trocar a roupinha para a gente sair logo. E a Clarinha fez sujeira. Meninas, vamos para a caminha da mamãe para eu poder arrumar vocês. Pessoal, eu vou arrumar primeiro a Laurinha. E eu vou colocar essa roupinha nela. Olha que linda! Uma roupinha nova. Vamos lá, Laurinha, trocar de roupa? Pronto, Laurinha! Está com a roupinha para ir para a creche. Agora eu vou colocar na Laurinha os sapatinhos. Pronto! A Laurinha já está pronta. Agora eu vou arrumar a Clarinha. A Clarinha vai com essa roupinha, pessoal. É um conjuntinho. É um conjuntinho. E também tem meia. Uma meia calça. Vamos trocar de roupa, Clarinha? Pronto, Clarinha! Olha como ela está linda, pessoal! E o sapatinho dela é verde. E o sapatinho dela é verde, para combinar com a saia. Pronto! Clarinha já está pronta. A Dudinha vai com essa roupinha. Uma blusinha e uma sainha jeans. Vamos lá, meu amor, trocar a roupinha. Não chora! Pronto, pessoal! A Dudinha chorona já está pronta. O sapatinho dela é vermelho. Pronto! Elas já estão prontinhas para irem à creche. Vamos lá, meninas! Clarinha! Você gostou muito desse carrossel, não é, meu amor? A mamãe vai tirar o carrossel de perto de você, porque chegou a hora da sua papinha. Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a minha Baby Alive, Maria Clara, a Clarinha. E o médico dela pediu que eu desse papinha de tomate. Bebês têm que comer tomate, não é, Clarinha? Mas ela nunca comeu papinha de tomate, pessoal. Não sei se ela vai gostar. Mas eu tenho que tentar, porque tomate faz muito bem para a saúde dos bebês. Clarinha! Sabe de uma coisa? Eu vou deixar o carrossel com você enquanto a mamãe vai lá na cozinha fazer a sua papinha. Vamos lá, pessoal, ver a papinha da Maria Clara. Bom, pessoal, vou começar a fazer a papinha da Maria Clara. E é uma papinha de tomate. Eu vou brincar com o meu liquidificador. Vou colocar metade do tomate dentro do liquidificador. E vou bater. Pronto! Agora o tomate está batido com água. E eu vou colocar no fogo para engrossar. Vou colocar a panelinha aqui no fogo. Mexer um pouquinho. Até a papinha ficar pronta. Pronto! Pronto! Uau, pessoal! Olha só a papinha de tomate da Clarinha. Vou colocar aqui no pratinho e vou levar para ela. Prontinho! Aqui está pronta a papinha de tomate da Maria Clara. Agora vamos ver se ela vai comer tudinho. Ih, pessoal, voltei e a Clarinha dormiu com a musiquinha do carrossel. Ah, ela acordou! E aqui está, Clarinha, a sua papinha de tomate. Ah, não chora! Você nem comeu ainda. Como é que você sabe que é ruim? E não é tão ruim assim, Clarinha. É importante você comer tomates. Vamos lá! Olha o aviãozinho. Maranhãozinho! Ah, não! Ela não está gostando muito dessa papinha não, pessoal. Eu vou tentar de novo. Clarinha! Pessoal, a Clarinha não gostou da papinha de tomate. Uau, tive uma ideia! Peraí, Clarinha! Clarinha! Será que agora você vai comer a sua papinha de tomate? A mamãe colocou uma carinha bem divertida aqui pra você. Ih, pessoal, eu acho que ela gostou. Vamos ver se ela vai comer a papinha agora. Uau! A Clarinha comeu a papinha de tomate. Precisou eu colocar uma carinha divertida pra você comer a papinha, não é, Clarinha? E você está toda suja. Ih, vou ter que dar um banho na Clarinha, pessoal. E ainda bem que ela comeu a papinha. Aqui tem um vídeo bem divertido de Baby Alive pra você continuar assistindo a gente. Até o próximo, pessoal. Uau! E aí